Lua Uma união, uma alegria Quando sinto um reggae eu tô partindo Tô partindo pro meu infinito Todos os sonhos vão se realizar Eu tenho a fé, basta acreditar E pedi pra tear, pra abençoar E pedi pra tear, pra abençoar Vibrando amor e paz Tem tempo pra sorrir, coração quer mais, coração quer mais Vibrando amor e paz O tempo passa e fico aqui, é só deixar fluir, é só deixar fluir Felicidade Felicidade Quando sinto um reggae eu tô partindo Tô partindo pro meu infinito Todos os sonhos vão se realizar Eu tenho a fé, basta acreditar E pedi pra tear, pra abençoar 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 Vibrando amor e paz Tem tempo pra sorrir, coração quer mais, coração quer mais Vibrando amor e paz O tempo passa e fico aqui, é só deixar fluir, é só deixar fluir Felicidade Felicidade E a palma segura comigo Felicidade Felicidade E a gente tá muito feliz em tá aqui com você E a gente tá muito feliz em tá aqui com você